Mulek, cara, é o seguinte, mano, eu ensinei um método muito fácil de estar ganhando dinheiro, eu vou deixar o link na descrição aqui, que é possível você estar comprando seu passe de batalha fácil, 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 beleza? Todo dia às 8 da noite eu estou fazendo live lá na AdLive, conto com o seu apoio, e é só aparecer lá, beleza? Deixa o dedo no like aí pra estar apoiando conteúdo, mano, aprecie o vídeo aí, e é nóis. Deixa o seu comentário aí embaixo, aí também tem um formulário pra preencher aí, pra entrar no canto. Tem os requisitos mínimos, mano, é acima de 16 anos, de 5 a 6 horas por dia pra estar jogando, e também, mano, tem que ter no mínimo 500 horas pra jogar, se não tiver, não adianta mandar o recrutamento, tá bom? Então o link tá na descrição, fiquem com o vídeo, valeu, falou e fui. Todos bem-vindos aqui no canal do VK, e vamos partir pra mais um gameplay. Mas cara, estamos aqui numa reunião muito importante, tio, a festa da banheira, quem nunca viu aí vai vir a primeira vez. Aquele ali é o mano que tá vindo, quem mais? Aqui é o casal, aqui é o Cid. Cid nunca fala, é um mudão, né, mãe? Funk, PH tá de volta aí no clã. Quem é aquele ali? Esse ali é o Jefferson que tá vindo, se eu não me engano, né? E tio, a gente tava farmando rua aqui, perto do Gas State, toda hora o cara pulava do Gas State nas nossas costas e matava a gente, mano. Tá ligado? Então, pô, a gente se emburrou com isso, veio, marcou a base dele, matou ele, e agora a gente vai tirar a base dele de circulação. Porque o que ele fez com a gente foi sacanagem, pô. Fica camperando ali, esperando alguém passar pra matar os outros, tá ligado? Faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Mas também ser raidado agora vai fazer parte do jogo. Então tá aí o clã em peso pra raidar eles, beleza? Então, eles não eram só um cara, mas o cara é esperto, ele não era burro, tá ligado? Vamos lá. Casal, eu tô pensando em raidar por dentro da parada de madeira que tem ali, ou você quer raidar teto logo, mano? Você que sabe, mano. Eu acho que parede vai ser melhor. Chega colocando quatro já por dentro da parede de madeira, que quebra as duas, tá ligado? Tem que ver qual que é. Tá, eu vou te mostrar aqui. Que vai quebrar as duas. Já vou deixar a escada aqui posta no bagulho pra gente. Tem gente ali na loja, mano. Tô vendo. É ele, casal. Deixa ele lá, deixa ele lá. Vocês vão dar cover. Casal, você faz... Mano, esse moleque que eu tô falando. Bota de acordo que vai quebrar duas, casal. Vai lá. Quem tá tirando? Isso. Entrando. Na parede, casal. Quem atirou, mano? Irmão, irmão. Ah, eu tô com medo. Vai, casal. Aqui não vai subir. Vai, vai, vai. Vai subir sim. Vai. Não vai, mano. Não dá pézinho aqui, porra. Quebra lá. Continua quebrando lá. Pézinho. Antes que o cara upa, tá ligado? Bota lá no bagulho lá, casal. Não dá. Fica vermelho. 300, 300. 300. Vai. Já dá. Sobe, casal. Vai dar certo. Violento. Tamo dentro, menino violento. Pega a fonalha aqui, ó. E já pega. 285, tem player. Dá coisa. Tá vindo aqui, casal. Ele tá vindo. Boa, garota. E aí. Oi. Pega a fonalha, casal. Vou fazer. Quebra a porta. Tem que depois pegar a fonalha. Mais uma. Quebra. Meu. Essa daqui tá aberta? Fica a pé na base aqui, mano. Ele tá só farmando. Olha aí aqui, casal. Ih, tio. Foi fácil demais dar o cara, ó. Você ia sair, casal. I, I, I. Volto pra base aqui, mano. Vamos dar prioridade aqui. Quem quer ter. Cadê o armário? Ataque aqui, casal. Cadê o armário aqui, mano. Olha o armário dele, ó. Ebra o armário aí, casal. Eu vou craftar aqui o armário. Sai daí, fundi. Tem outros discretos. Sai daí, fundi. Já saiu. Mano, esse gabinete não tem. Fih, esses gabinete laranjado é o cão, fi. Sai daí, VK. Sai daí, VK. Fiz o gabinete, eu vou pôr aí, casal. Ih, tá bugado aí. Fecha a porta. Sensei, casal. Ué, mano. Ah, agora foi. Deixa eu só subir ali, casal, e fechar rapidão. Mano, eu vou voltar pra base lá. O Grosso falou que tem gente lá. Poxa, Lucas. Tá eu aqui, mano? Tô aqui, ó. Aqui é que falou que tem gente na base. Não, só que eu falo que tem gente na base. Agora pode ir pra mim, né? Tô falando que a prioridade aqui e a base aqui, ó. Ah, tá controlado. Vamos lá. Só dá que eu ouvi, molecada. A gente vai fazer contabilizar o bagulho aqui agora. Tudo que eu peguei, eu coloquei aqui no banco. Tá. Eu vou abrir a porta ali na frente pra vocês entrarem, mano. Vou dar permissão aqui pro casal na base. E pro funk. Casal, funk. Tá, tá aqui. Seed, tem permissão aqui também. Tá, mas daqui a pouco a gente vê o que que a gente faz. Quebrar a porta aqui pra molecada entrar pra dentro. Cheguei, molecada. Entra aí. Mas o baú aqui só tinha comida, mano. Entra aí, funk. Ok, vou botar uma guiabinha aqui. Deixa eu ver aqui. Scrap. Munição. Bom. Então, molecada. Por que que a gente raidou esse cara? Foi mais pelo ódio mesmo, tio. Ah, cara. O funk pegou. Tu pegou quantos? Qual é o funk aí que você falou? Não, tá aqui. 521 comigo já. Peguei. Então, molecada. A gente tá raidando esse cara é pelo ódio mesmo, mano. Pela vingança, tio. Não foi só eu que morreu. Casal, tu também morreu. Morreu? Morri. Tu morreu também, não foi pelas costas, não foi? A gente vinha falando o cara sempre pulando nas costas da gente, tio. Então, tá aí. Estava tirando mais. Descontando naquele pique. Tu também morreu, Grosso Prezi? É, da onde ele me pegou, viado. Só porta de rack. Não, rack ele não era não, pô. Morreu pra nós ali depois. Só colocar colocado na cabeça. É de choque. Vamos cobrar tudo aí. Pega aqui os materiais dentro do baú, pessoal. Pode pegar tudo. Nossa, velho. Pera, 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 pera. Aeroporto, parou, parou, aeroporto não. Parou, parou. Vamos guardar todo o loot aqui, mano. Vamos mais drop. Vou tirar o gabinete aqui, por favor. Casal, tu tem pedra aí? Não, tá tudo aí, mano. Galera, traz aqui, ó. Pra dentro do gabinete, aqui, ó. Vê cá, faz barulho que eu tô cheio de bomba. Tá. Casal, caiu. Aguenta, mano. Vai dar certo, tio. Tentar se raciçar. Eu perdi a drop. Eu perdi o drop que eu nem lembrei. É aeroporto, mano. Entendo, o time não rasteja, velho. Cara, tem pedra aí, moleque? Põe no armário aqui, por gentileza. Não, mas as pedras eu deixei lá na queda. Tem duas mil. Tem alguém do lado de fora. Eu. Não. Eu vou botar um baúzinho. Cadê o baú? Calma, tá aqui na minha mão. Com surpresa. 21. Estamos escutando? Sim, mano. Todos estão escutando? Mano, cara, quem tiver armado aí, já prepara pra sair pra fora. Dá licença, deixa eu pôr mais baú. Rápido. Dá licença aí, o... Cid. Que bem fechadinho. Coloca uma rampa. Beleza, mãe. Cadê? Esse aí é os baús, tio. Vamos lá, hein. A gente já vai pra redrop já. Cadê? Guardar as bombas? Guarda aí. Tá tudo aí. Pode fechar. Pode quebrar aí. Pode ir, Cadê. O que eu já me viro aqui. Bora, bora. Foda, hein. Que isso, troço. Eu dei. Não, não. Abra aqui mesmo. Dá licença, sai. Já guardou o loot, pessoal? Não deu não, pera aí. Vamos lá, guarda o loot, tio. Rápido. Pra gente partilhar a redrop. Casal, vai dominando lá, tio. Vale, vale. Leva a molecada aí. Eu tô com muita coisa. Tô guardando o gabinete, tá? Tá. Precisa de máscara. Bora lá, molecada. É um baile de formatura, não. Bora lá, tio. Donzelas, estão se arrumando. Ninguém quer máscara? Não, tem aqui. Bora, bora. Foi dessa porra desse tanque. Ah, mano. Putz. Minha localização é lá na esquerda, dentro do galpão. Tipo, tem bot. Eu vou cuidar da frente aqui, viu, velho. Beleza, beleza. Foi do avião ali caído. Quantos não repostam, uma cara? Olha, dois agora, um pouco. Calma aí, eu tô colocando o celular. Aqui no canto que eu e o casal tá, são... Aqui tem dois. São três. Um, dois, três. Tem três aqui. O Zeckin. A Cash. É o que eu tô falando, velho. Tô dando muita cara, velho. Os caras vão ver o posto na que a gente tá. Se os caras estiverem aqui, já devem ter visto tudo. Ó. Tem um tal de Zeckin. De mil e poucas horas, tá aí. Tem um de mil e quatrocentas. Casual, a gente vai focar no cara que tiver a arma, tá, mano? Sim, sim. É o Zeckin. Acho que é o Zeckin. Ele pediu pro... Provavelmente vão vir ali por trás do avião caído ali, mano. Não, vão dar suposição, não. A gente tem que ver pra crer. Estavam por ali, mano. Casal, daí tu tem visão do avião caído ali? Direção 240 SW, mais ou menos? Tenho mais ou menos, mano. Não tenho muita, não. Eu também não. Tenho um contêiner na minha frente. Eu tô bem no meio aqui, tá ligado? O de trás ali, não é? É. Direito do nosso, a base. Tenho mais ou menos. Tenho muita, não. Não, o direito do nosso, a base, não. O outro que tem um bote em cima lá de sniper. É, o que tem um bote. Ah, o da frente. Ele da frente. Não tem, não. O funk tem, e o grosso tem. Ô grosso, não fica aí não, mano. Se vem cara das costas, eu tenho visão de você. Por favor, fica aí não. O muro tá pegando a minha negativa aqui, ó. Esse... Ó, deixa eu falar. O que que vai acontecer? Eles vão esperar... Vocês abriu o... O MyDrop. Uhum. Eles tão embaixo, mano. No último, último, praticamente. Preciso ver quem deve ser amigo do Navarra. Eu não. Um, dois, três, quatro. Quatro caras. Amigo meu mesmo, né? CBR tá aqui também. Quatro caras. É um bote, gente, resumindo. Bora lá, mulek. Bom, eles começaram a se matar. Vocês que tá aí, mano. Cuida do droga. Deixa eles se matar primeiro, que depois a gente pega o restante. Eu tô bugando o galpão aqui. Eu tenho visão do... Mano, é só ficar escondido. Deixa o pau comer, tá ligado? Fica escondido aí. Deixa o pau comer. Eu tô olhando aqui do meu lado, Alcazor. Eu também, mano. Ué, cadê o... Cadê o tanto? Será que derrubaram até? Tem que ir no drop agora não, eu acho. É só seis horas de servidor, mano. Eu tô cuidando da direção... Quinze, trinta, energia, sete, cinco aqui, mano. Tô cuidando mais ou menos a MW ali atrás. Tô cuidando ali pro 346. Ó, 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 lá no avião, lá, ó. Lá no avião, lá no avião. Tem um monte, cara. No container do avião tem. É, é, lá. Ó, mano, dos da frente. Isso, é o de cê, meu casal. Tô vendo ele. Casal, se tu for por trás ali, tu pega ele, tá ligado? Mas tá os dois no avião. Tem os outros também. Tá os dois no avião, tô vendo eles. Foda que tem bot aqui, mano. Tô embaixo do avião ali. Vai. Vai pela essa parte de fora mesmo. Tô vendo eles ali. Deixa eu falar. Com um tiro só, derrubou um. É, tem que cuidar, meu. Você é forte, velho. Mano, é aproximação, tio. A gente tem que pegar esses caras. Vem cá, se eu passar aqui pro lado de fora, correr pra trás dessa galera. Eles não te ver. Eles não te ver. Não te ver. Não dá, mano. Aqui tem a porra de um bote aqui. É, ele vai te dar muito dano. Tá recuando, tá recuando. Voltou. Tem três caras, tá? Três caras, ó. Tem dois embaixo do avião. Tão recuando, tão recuando. Tão recuando. Tô cuidando das suas costas aqui, Casval. Tão vindo pra esquerda, mano. Não, então não. Tô vendo lá. Relaxa. Por favor, mano. Pega a cover vocês dois aí, na moral. Eu tô no cover aqui. Tô olhando aqui. Cover, a coisa ali tá... Os caras fulam pra frente, lego que você tem visão de vocês. Bom, daqui não tem, não. Eu tô atrás das caixas aqui, mano. Não, é quem tá aqui comigo que eu tô falando. Caralho, mano. Vai dar uma treta cabulosa esse bagulho, viu, tio? Vai. Acorda que tem que ficar atento com o recorte, com essas porra. Só tem eles, mano. Tio. Só tem eles quatro. É nóis contra eles, mano. Eu acho que é só três, mano. Porque... Não, é três. É quatro. Um já tava, tá ligado? Ó. Vilas. CBR. Z... Azal, se tu e o funk for ali, mano, vocês pegam, velho. O foda aqui, o boot aqui, viado. Vai morrer os dois, velho. Se você dá a volta por fora do muro, você não consegue fazer isso? Vou tentar. Não, mano. Não vai morrer os dois, não. Tem que ser os dois juntos, tá ligado? Pra trocar. Porque aí eu consigo me posicionar pra chamar atenção, tá ligado? E tu vai pegar a costa, entende? Eu dou um cover junto, mano. Eu avanço junto. Não, eu vou... Calma, não tem erro. O casal vai pegar a costa e eu vou atirar, todos eles vão olhar pra mim, tá ligado? O casal vai chegar a costa junto com o funk e vai pegar eles. Mas tem que os dois avançar junto, casal. Eu vou pegar aqui... Tô aqui também. O que que eu faço? Tô também? Tá atrás de tu, casal. Cid, fica escondido, mano. Eu vou pegar aqui o do... Verifica o funk aqui, casal. Se vocês estão com a munição boa, né? Tem um bote aqui. Pois é, aí o bote já acerta. Cid, não avança, Cid. Nós dois já pedimos, casal. Casal, se tu estiver pronto aí tu me avisa que eu ponho a cara, tá? Vou pôr a cara, mano, pra eles focar em mim. Não, estão recuando, casal. Volta, são quatro. Volta, 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 são quatro. Eles foram pra aí. Eles estão chegando aí. Estão indo aí em vocês. Eles estão indo direto pra vocês, mano. Eu vou ficar deitado aqui, mano, porque eles estão vindo pra cá. Que posição que eu estou... Eles estão no contêiner do meio. Eles estão indo do reto pra vocês, casal. Aí, 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 aí. Eles estão no contêiner do meio, casal. Só se esconde. Aí, aí, aí. Meu Deus. E aí, aonde? Não adianta falar isso, hein, por isso? Não, não, não. Eu vou ficar tranquilo. É quatro, tá, casal? É que eles vão pegar a banda aqui? Eles estão vindo, mano. Eles estão vindo. Estão aqui, casal. Olha aqui, casal. Passaram. Casal, se tu for costa, eu acho que dá pra pegar. Eu não tenho visão, viu? Eles estão no contêiner aqui do meio. Casal, eles estão literalmente na direção 330. Eles estão perto do contêiner do número azul. Os dois. Um tá mais no aberto, outro tá mais no contêiner. Esse caminhãozinho aqui, ó. Eu posso atirar pra chamar atenção, quer? E vocês avançam pro meio? O foda é que tem um bot aqui, hein? Os botes, né? Abriu, 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 abriu. Calma. Relaxa, relaxa. Deixa eles avançar, mano. Deixa eles avançar. Deixa eles chegar. Abriu, drop. Calma. Fiz que nem tá aqui, mano. Deixa eles chegando no bot, no drop. Eu vou atirar pra chamar atenção, casal. A gente tá chegando pelas costas, calma. Casal, acho que viu vocês. Seed, seed. Tenta pegar o drop. Vai. Vai, vai, vai. Tenta pegar o drop. Peguei só um pouco. Vai. Recua, recua. Recua. Vai, vai, vai. Peguei a centro. Abança, casal. Abança, casal. Tô indo, calma. Peguei a centro. Peguei a centro. Vou curar a vida. Vamos. Vamos, filho. Agora não, papai. Não, não é o Bill. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Deitei um. Eu deitei um. Deitei um. Voltando. Tô de cover. Boa. Tô colocando ele. Finalizei. Boa, caralho. Boa, po. Calma. Casal, dá uma volta ali. Dá uma volta ali, casal. Tem um deitado ali ainda. Dá uma volta aqui. Pô, GG, pega o loot do iDrop, Cid. Peguei, peguei. Pode ir embora. Vai à base do raid. Vai pra base do raid. Putei permissão lá. Pô, GG, molecada. Tá tão vermelho. Pega tudo. Vai embora, vai embora, vai embora. Mano, eu quase morri pro bot. Eu ainda consegui matar três, quatro, sei lá. Eu matei um ali. Mas tem cama aqui. Não, mano. Agora cama não mata ninguém mais, não, tio. Vambora, vambora aí, GG. Molecada, cem por cento aí. Drop nosso. O que é que vem no drop, Cid? Vem o centre, vem o carregador de sniper. O que mais? Embala explotar. Embala explotar. Embala explotar, vai ter 762. Molecada, GG, estratégia cem por cento, raid cem por cento e é nóis. Tio, gostou do vídeo? Deixa o dedo no like, que é nóis. Tamo junto. Tô ganhando um bonézinho. Valeu, molecada do clã. Só fortalecendo, hein. É nóis. É nóis. É nóis.